Eita, meu povo, é babado, viu? E o Ítalo, que após sair da casa nova dele, ele foi lá no mercado comprar várias coisas pra viver hoje. E olha só o que aconteceu, hein? No meio do caminho, ele encontrou com a mãe da Camilinha e deparou com o menino na moto da mãe da Camilinha. Que será, hein? E olha só o que o Ítalo disse dela. É babado, viu? E disse que a Camilinha está seguindo o mesmo exemplo dela. Depois disso tudo, o Ítalo mostrou a Laurinha tomando seu belo migal. E depois a Cat levou o presente que o Ítalo mandou comprar. Vocês não vão acreditar depois o que aconteceu, meu povo. A Daninha e a Dani Maria começou a dançar em cima da mesa. E depois, uma a outra ficou botando ciúmes. A Dani Maria dançando pra Wandim. E a Daninha dançando pra o namorado da Dani Maria. É babado essa turma, viu, gente? E a Júlia, como já não gosta, começou a botar fogo, meu povo. É babado, viu? Confira o vídeo até o final aí e deixe seu comentário. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho pra não perder nenhum vídeo. Já guardaram as carnes, as coisas. Já deve ter comprado um monte de coisa pra ela também. Amiga, mas não comprou nem bebida. Isso aqui foi só de quê? Carne e quatro leite e uísse. Dois teus e dois das meninas. Eita, fechou, fechou. Tá pra ver, né? Eu bebo dois sozinho. Todo mundo junto bebe dois. Tá bom, vó. Eu tô bebendo mais crédito. Meu amor, se as contas tão dando cara, é porque tem Bet7K no meio. Quando eu chegar em casa... Segura aí, viu? Segura. Que eu passei uma semana todo mundo me pedindo um link. Eu digo, eu não vou soltar o link agora de Bet7K não, amor. Não vou soltar, não vou. É pra valorizar quando eu soltar o link. Quando eu soltar o link, pega e aproveita. Porque tem dia que eu não tô afim de soltar e eu não vou soltar. Eita, não tem jeito não pra Francesca, não. Olha, olha, olha. Olha a Francesca ali, ó. Olha, deixa você sem futuro andar na moto dela, não. Olha, olha. Esse menino. Freia esse menino nessa moto. Meu Deus. A Francesca veio com nós pra cá. Olha, na pista. Eu digo, Francesca, tu não tá deixando esse menino não, não, nessa moto. Porque o menino é o menino. É o avassalador, o primo da Camila. Se Camila é traquina, vocês não sabem como esse menino é. Menino virado numa granguena, nem me viu. Tem que levar essa motinha pra achar uma pessoa. Porque ou a moto se esbagaça ou esse menino se esbagaça. Babadeiro, viu. O Francesca, eu vou lhe pegar, viu. É, Ângelo. Menos pior que ela tava atrás, né. Vou lhe, eu vou. Se eu pegar você de sua mãe, uma semana você entra no eixo. Viu que passa. Deixa já, eu corrigi. Disseram que virou uma tatuagem numa perna do menino que tá dirigindo a moto. Se tem tatuagem, não é o primo da Camila, não. Deve ser Peguete de França. Deve ser o marginal da Francesca. Eu vou fazer uma linha assim. Que a Francesca gosta. Menino se falou no marginal. Com a cintura violenta. E o seu bomboró guardado no cós. É com ela. Com ela e com ela, né, amor? Tô mudando de estilo um pouco. Tô mudando de estilo, né. Você tá ficando um pouco mais cara, então tem que ser outro patrão. Eu já vi só ela. Eu também era essa vibe. Até eu conhecer uma coisa assim, diferente, né. Tu era? Eu era. Ô, Meti. Presta ou eu aqui prestando? Casada com você. Mãe de vários filhos. Olha o meu destino comum. Esse negócio de querer imaginar, amor. Imaginar o prestando. Com nada das suas coisas somos. Você acha que foi alguém que entrou? É o seu próprio namorado. Vai-se embora a capsilona do pneu. Depois vai-se embora o aro do pneu. Depois vai o pneu. A boia do pneu. Depois se eu fui. O guidom. Francesca. Se for marginal, se não for o Angelo, corra. A Francesca tem um gosto peculiar, menina. Miserável. Toda vida que eu vou saber de um rolê de Francesca, o macho não tem menos que 25 tatuagens, não. E um histórico horrível. Ainda bem que ela só não pega um contornozeleiro na canela. Ainda. Tem que botar um sensor torrezeleiro naquela casa dela. Coisa apitada. Vamos pegar, vamos pegar, vamos pegar. Eu levo lá pro carro da polícia. Pega, seu Zé. Pega isso aqui. Foi uma armadilha. Eu queria ajudar. Francesca é barbada. E a Camila era no mesmo eixo. Eita, parece que é corra de cajazeiras. Parece que é daqui. É do instinto. Eita, armadilha. Olha, pausa pra ver os bichos embaixo do vidro. Olha que coisinha fofinha. Bem! Agora é a hora do... Mingau. Eu não quero. Má que não tem que? Batatinha. Não, batatinha só depois do mingau. É porque eu não quero. Cheguei pra fazer o joguinho aqui pra vocês. Pra vocês ganharem, pra vocês fazerem, pra vocês faturarem. Aí a bonita não quer facilitar a vida pra tomar o mingau. O que é isso? Tu pediu o chocolate e eu deixei, não foi? Porque eu quero. Mas pra ter o chocolate e a batatinha tem que tomar o mingau. Mingau, porque eu não quero. Mas vai tomar o mingau? Mingau. Então bora. Eu não quero. Ela vai, ela tá brincando, né, Laura? Gagauzinho. Um gagauzinho. Vamos fazer o seguinte. Ou você escolhe tomar o mingau, ou a gente vai diretamente pro banheiro pra você tomar um banho. Decida. Segura. Segura. Laura, tu é ruim de banho, é, Laura? Tu é ruim de banho, é? É isso, se mingau, é ruim, gente. Nunca foi tão fácil. Gostoso? Se não tiver gostoso, vamos tomar um banho. Tá gostoso? Gostoso? Aí depois agora vem a batatinha. Vem o chocoyate. Posso ir? Ah, quando você fala de um banho, amor, pode tudo. Falou em banho, tem goleão em tudo, menina. Menina. Será que ela vai tomar todo, hein? Será? Será? Eu acho que ela vai tomar todo, não. Vai, eu acho que vai. Eu acho que ela não aguenta todo, não. Vai, não. Eu pedi faquete e comprar um monte de besteira pra ela, ela já tá com umas corras ali na mão, já com meu doce, já com batatinha. Aí isso aqui eu guardei, que eu tava esperando eu terminar de falar com vocês. Ei, a reação, que era a reação de atriz. Olha o brinquedo. Oh, Tidiquinho. Essa, vem de encomenda, viu? Gostoso? Gostoso? É maciça. Tu quer mais, né? Tem jeito, não. Nunca satisfeito. É maciça, hein? É maciça. Comprei, não. Tu comprou, não? E agora? Tá vendo? Tu vê essa cara feia pro brinco? Tem a maciça ou não? Não. Tu comprou, não? Eu acho que eu tenho a maciça. Quer que eu mando buscar a maciça? Tu é exigente. Eu brincai tanto. É rojão, menina. É rojão. Tem menina, é rojão. Amei meu papai. Tu amou? Ó. Olha que lindo. Sabe o que faz, ó? Ó, tu pega no sorvete aqui, ó. Aqui, ó. Ó. Tu bota aqui dentro. Sabe o que faz? Ó. Vou apertar aqui. Aperta o coração. Vai. Aperta. Ó, vai cair, ó. Eita, que sorvete doentoso. Ó, tem que fazer o sorvete agora. Pera aí. Ó, Laura. Aqui, ó. Faz o sorvete aqui, ó. Bota aí. Eita. 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 Eita, deixa eu botar. Senão tu quer. Ó. Precisa de massinha não, né? Não. Você tá apertando o botão? Aí. Vai, vai, vai. Deu certo aqui. Amém, amém. Bota aqui agora, vai. Solta só. Vai, vai. Tu tem que apertar o botão agora. Vai. Aperta só. Levanta, levanta. Que sorvete lindo. Eu quero um palacinho, me dá? Aqui, pra você. Am, 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 am. Vamos, vamos. Que gostoso. Acabei o sorvete. É, tem biquedo. Faz um novo pra mim, que eu comi o outro. Um novo pra mim. E tem biquedo. Tu já feimou, meu Deus. Comei já, acabou. Acabou. E agora? Que ela não tinha coiata agora. Acabou. Tem aí? Ai, meu Deus. Am, 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 am. Eita, menina. O sorvete virou agora um sushi. Ela pega com um negócio ali, ó. Tá onde? Tudo bem. Deu certo aqui o brinquedo sorvete. Aí fala em viagem, o povo vai se chegando como se a pessoa fosse levar. Meu amor, convidado. Não convida. Mas como eu sou da família. Eu já convidei, meu amor. Cale sua boca e deixe a cara de você aparecer, tá bom? Eita cara. E convidou quem? É a sua. Já convidei meu segurança particular. Eu não vou ficar me confiando nesse seu segurança saquinho, não. Entendeu? Porque o homem é com a troca de alíquia. O que comigo é mais embaixo. Fico calada. O que é? Você não tá achando que vai viajar comigo, não, né? Eu não tô achando. E vai ser na Póiva. Você vai pagar o hotel, a gasolina. E o churrasquinho aqui é bom, né? Eu tô gostando. Quem fala cachorro comer ruim? Eu e tu, né? Eu e tu, né? Eu e tu. Já chega num lugar querendo alfinetar a dona da casa. O povo que mora na casa. Alfinetar a dona da casa. O povo que mora aqui. Ô, mulher se manca. Tu passa a rafão com mais eu. Não, mas o que não tá no nosso passado tá no nosso passado. O que? O que? Não vai beber lá no palhócito. Vai Póivar nas suas custas. Que agora você pode. Eu vou Póivar. Você vai tirar um realzinho do meu bote. Você tá entendendo? Picanha, hotel caro. E é isso. O pessoal daqui que não sabe aproveitar. Eu venho e aproveito. Eles vão tudo embora. Já foi uns 300 embora. E a energia daqui tá perfeita. E quando eu cheguei, melhorou. Póivar nas suas custas. Póivar nas suas custas. Pera, vai. Pera, pera. Fechou, fechou, fechou. Póivar nas suas custas. Pera. Não, assim não. Eu não consigo 몇 そう. Eu não consigo me ver elas. Olha, nas minhas plantas quê? Pera, diz o que não está lá. Eu não consigo. Pera, diz o que mudou a sua cuánta. Pera, diz o que você vai tirar nas suas plantas. Ela não sabe triste. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu tomei um banho Foi difícil Mas eu consegui Tô cheiosa Manda um beijo pra eles Os que vão de Vanessa, passa Já vai pra Vanessa Passa Passa Vanessa, Vanessa, amor Vanessa, Vanessa, Vanessa Ô Daniele E Vanessa, mulher Camila, Miguel Os que aprontaram o jogo de dar Vanessa Não, não, não Não, não, por favor Não, eu não vou, por favor Só piora, viu Amanhã tem festa Não foi na Vanessa Não tem festa Pronto, não tem festa Amanhã Que docinho Vai E o carro Não, e o celular Pra botar a música Vai, não Vai, não Eu não quero nada disso Eu só saio aqui, mulher Não Não Bora, correu aí Té, bora Saindo do carro Já tô Vai piorar essa situação Por quê? Bora, Daniele Pulando Gente, eu vou desligar aqui o celular Pra me resolver isso aqui sem câmera Que as minhas ameaças são mais leves nas câmeras Bora, Té Tô indo, viu Tá, meu amor Beijo Bora, Té Bora, Té Bora, Té Bora 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 Só cabe uma grande aqui Sou eu Só cabe uma grande aqui Vai ficar de castigo Vai ficar de castigo Você vai ficar de castigo Té 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 Passa pra vã Passa Ei Bora, Daniele Vanessa, olha Primeiro que dormir você entra Pronto Pronto, eu não vou falar mais nada não Vou entrar no carro Quem tem suas consciências que saia Pronto Já foi escolhida Pronto As madrugadas todinha Não lembro da mãe Aí quer lembrar da mãe na hora de ir Porque sabe que a mãe vai parar no posto Não é nem por mim É pelas paradas de cachaça no posto Ah, tchau Nunca foi Esse foi mais um vídeo aqui no canal Já se inscreva Ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo E deixe seu like E deixe seu like roce E deixe seu like e deixe seu like e deixe seu like Obrigado.